Tem pai que dá tudo para o filho, não dá o essencial. Que é diálogo, carinho, tempo para bater papo, a presença. Então ele dá a melhor escola possível, os melhores meios de comunicação dentro de casa ele tem, os melhores aparelhos. Mas ele não tem carinho, ele não tem amor. Aí ele vai encontrar no grupo social. No grupo ele vai sofrer a pressão do grupo. Uma das grandes causas, eu creio, aliás, Elias Murad, para mim, a maior autoridade brasileira em problemas de tóxicos, especialmente jovem, e ele vai afirmar isso também, a grande causa que provoca a dependência, que é um processo de autodegeneração, é a influência do meio. Por quê? Porque o meio, hoje, o grupo de amigos fala muito mais ao jovem, ao adolescente, do que ao pai e à mãe. Os meios de comunicação falam muito mais, o adolescente passa duas, três horas por dia ouvindo rádio, assistindo TV, e quem sabe não tem cinco minutos de diálogo com o pai e a mãe. Então ele vai perdendo esse elo vital. É como uma planta tirada do seu hábitat e colocada num vaso, ela precisa de água todo dia para ir regando. Então isso vai acontecendo com o jovem, vai acontecendo com o adolescente, vai acontecendo com o adulto. Bem, quando ele vai descobrindo uma triste realidade, que os meios de comunicação na criação do mundo ilusório não deixou transparecer, quando ele vai descobrindo, então, a triste realidade de que ele só vai ser feliz, que ele somente pode realizar-se quando tiver um encontro consigo mesmo, com o eu real, e desse eu real um encontro com Deus, até que ele leve esse processo, ele pode entrar numa grande e terrível crise de depressão.